Imagine um grande e poderoso conglomerado de mídia de direita, um megazord, unindo o Jovem Pan Brasil Paralelo, Revista Oeste e até o respeitabilíssimo, o sério, o Estadão, colando aí com essa galera que tá na lista aí da CPI das fake news. Dá pra acreditar? Bom, eu gostaria de não acreditar. Eu gostaria de conseguir não acreditar. Acontece que, meu amigo, a informação nos chega via demore. E o demore é um jornalista que tá por dentro aí do que acontece na nossa mídia hegemônica, né? Embora siga, sim, um caminho muito independente, né? E é o demore, cara, que vai nos explicar que o Luiz Felipe Dávila do Novo foi lá num podcast e falou que ele, o André Esteves, o Rubem Ometo e o Abílio Diniz, que tem relações familiares aí com o primeiro, estão buscando um jeito de comprar o estado de São Paulo, o Estadão. Daí a ideia dos caras é, atenção aí para as aspas, juntar todo mundo. Quer dizer, são veículos que ele acha ou considera que já estão juntos, né? Quem que é todo mundo? Atenção. Estadão, Revista Oeste, Brasil Paralelo, Jovem Pan, né? E tudo isso vai formar um grande conglomerado de mídia nos moldes daquilo que existe no mundo real ou na ficção de Succession, aquela série lá da HBO. A ideia dos caras, atenção, agora é bom, agora é bom, agora é bom. Os caras não querem, os caras não querem poder político, influência, poder econômico. Não, eles estão aí para combater um governo perverso. E falam ali dos meus amados jovens do Sleeping Giants. Beijo, meus conterrâneos. São de Ponta Grossa, aqui pertinho. Enfim, cara, estão aí as informações. Uma galera boa reunida, né? É o combo da saúde mental. Estadão, Revista Oeste, Brasil Paralelo, Jovem Pan. Se juntou tudo isso aqui, você vai pagar o quê? Uns 150 nas assinaturas, se quiser todos os conteúdos exclusivos de todo mundo, e uns 280 na sessão da terapia. Hein? É o combo da saúde mental, rapaz. Sei lá. Sei lá. Vamos em frente aqui. O Demore menciona um vídeo, rapaz. Cadê o vídeo? Vamos ver. Peraí, eu suspeito que seja melhor exibir esse vídeo aqui de uma outra forma, se vocês puderem perdoar o meu erro, porque vai ser tecnicamente mais aconselhável. É o vovô... Ai, é o vovô tentando pilotar esse equipamento aqui, cometendo suas barbeiragens. Perdão, perdão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o vídeo, pô? Eu gostaria de ver gente nova aí disputando a Prefeitura de São Paulo. E o Kim, se o Kim tiver uma legenda, eu acho que é um bom nome. Opa, entrou o Kim Kataguiri no meio. Aquele faz um conteúdo aí pra criança, né? Não é isso? Não, não é criança. É jovem, né, cara? Fala de anime, fala de música, fala de cinema. Daí você deixa teu filho lá com ele, vendo ali uma resenha de Naruto. Quando você volta na sala, teu filho tá defendendo a liberação do Partido Esquisitão. Hein? Tá doido? Seguindo adiante então, porque há rumores aí perelecando nos bastidores aí do mercado jornalístico, editorial brasileiro, que você, meu caro Luiz Felipe Dava, pode estar envolvido ao lado de figuras bem relevantes aí da sociedade, da fina flor da sociedade brasileira, como Rubens Ometo, André Esteves e o sogrão Abílio Diniz, na compra do Estadão. Procede ou não procede? Tá rolando ou não tá rolando? Olha, eu acho que a coisa mais importante hoje não é só o Estadão. Eu tinha um projeto muito mais ambicioso. Acho que a gente precisava fazer quase que uma estratégia do Murdoch pra unir as empresas que defendem a liberdade de expressão. Acho que precisava estar todo mundo debaixo de um grande guarda-chuva. Eu colocaria todo mundo, Jovem Pan, Estadão, Brasil... Pô, da hora, daí dá pra falar do QAnon, porra, em várias emissoras, né, cara? Todo mundo vai saber do QAnon, que é importante, né? Hein? Você ter contato com o QAnon. Palelo, Oeste, a gente precisa estar todo mundo junto. Isso aqui precisa ter um Murdoch. É, também dá pra fazer um programa educativo, cara, ensinando direitinho como é que manda luz pro alienígena, com o celular na cabeça. Esse grupo comunicacional certamente pode fazer isso, cara. Hein? Agora, rede nacional, pá, vamos aprender a mandar luz ali pro ET. Dá pra organizar essa imprensa. De manhã, de manhã, todas as emissoras se reúnem numa grande rede nacional pra uma celebração religiosa, mas ecumênica, tá? Que tem que ter diversidade. Ecumênica. Todo mundo, de todos os credos, em volta do pneu. Esse conteúdo eu quero, eu quero muito. Não é pra levar o que ele fala a sério, não. Ele é irônico. Ele é deus da ironia. Deus, juros. Mas é o que a gente precisa. Porque não adianta. A gente não vai salvar lavouras salvando um ou dois. A gente precisa estar unidos. Então, um, você vai produzir conteúdo de qualidade. Você vai fazer as boas entrevistas. Você vai estar no jornalismo diário. Você vai estar aqui com as grandes pensatas do país. Precisa ter mais coordenação entre essas coisas. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Esse governo perverso vai continuar botando pressão nos anunciantes pra tirar anúncio desses veículos porque eles são independentes. Sleeping Giants que digam. Sleeping Giants que digam. Então, assim, isso é muito ruim pra um país. Isso é muito ruim. O quê? O mercado se regulando, não é isso? Hein? O mercado publicitário tá lá definindo pra onde vai cada verba, certo? Aí o Sleeping Giants quer participar desse mercado com uma voz ativa, conselheira, ativa e ativista. É só isso mesmo, cara. É só isso mesmo. São dois jovens queridos aqui, pô. Que isso. E aí vem o liberal. O liberal, o liberal, pra questionar uma iniciativa dessa? Que joga com a liberdade do mercado? Que instrumentaliza a liberdade do mercado? Isso lá é liberal, irmão? Sem defesa nenhuma pra liberal aqui também. É. ...que tem uma imprensa livre. Então eu acho que a gente precisa ter um projeto muito mais ambicioso de criar uma verdadeira holding pra salvar todos esses veículos num grande pool porque sem eles a democracia no Brasil está em risco. Eu sou. É. É realmente um grande... E o PT, hein? E o Lula. Não sei como as coisas funcionam aí nos bastidores de negociações dessa dimensão mas é... Você admite, pelo menos então, que há tratativas preliminares nesse sentido. Ou isso é só um sonho embrionário seu? Está ainda numa fase de tentar engalear esse grupo pra poder ter essa conversa. Mas a conversa tá rolando. Maravilha, maravilha. Então tá. A iniciativa existe? Ele diz que sim. Angariar o grupo. Quer dizer, juntar o capital. Organizar o dinheiro. Ver quem apoia. Que o capitalista brasileiro, você sabe, né? Ele gosta de segurança. O Estado mínimo? Pode ser mínimo, mas precisa ter ali uma rede de proteção pra esse investidor, né? Que não gosta muito de arriscar. Importantíssimo lembrar nesse momento, creio eu, da Gazeta do Povo. Sabia? Aqui no meu estado tinha esse jornal poderosíssimo, cara. A Gazeta do Povo. Jornal bom. Apurava. Tinha uma redação poderosa. Grandes profissionais, tecnicamente muito bem preparados. Mas aí, cara, as coisas foram acontecendo. A redação foi miando, ficando pequenininha. Quer dizer, cada vez menos profissionais pra apurar informação. Cada vez menos trabalhadores da informação e cada vez mais opinadores. Mais medalhões. Mais conselheiros. Mais sábios da aldeia escrevendo seus textões, né? E todos eles, né, cara? Meio olavistas, né? Com o bigodinho assim pra cima. Um com o cachimbinho na boca. Essa gente esquisita aí. E o Estadão, então, ao que tudo indica, tá indo nessa direção, cara. Tem um profissional que eu conheço que me falou assim. Muito antes aí do demore da visibilidade pra essa declaração aí do humorista dos ricos de São Paulo e do cara do novo. Muito antes disso. Uma fonte minha, fonte séria agora, me disse. Se preparem. O Estadão está prestes a ir full gazeta. E, ó, como paranaense aqui, eu te digo, hein? Se o Estadão realmente for full gazeta, meu amigo, não subestime de maneira alguma o impacto que isso pode ter na comunicação e na cultura do Brasil. É, rapaz. É uma coisa, sim, que desafia a nossa sobriedade pensar nesse futuro. Eu quero me drogar. Mentira, não quero não. Muito cedo. Obrigado. 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 Obrigado.